TININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININ Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Você vai, vai, você vai, vai, você vai, vai Pode, pode Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 excusez, vai, 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 E corre e vem embora A tinha seu fone enxiscando uma ponta A tinha um carro e você corre e vem embora A tinha seu fone enxiscando uma ponta A tinha um carro e você corre e vem embora Não sei se você conhece o que falam disso a gente Música 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 Música